Olha só, Guimar, isso aqui é o Almir da CEDAI, através do Alcione, veio aqui fazer, é o nosso gerente aqui da GRO, daqui da Zona Oeste, então ele tá vindo aqui a manda do Alcione, pra poder fazer esse trabalho, vai colocar uma bomba aqui, vai tentar fazer a parte elétrica também, todinha, pra poder esticar a bomba, vão ter que cimentar aqui de 12 em 12 metros um concretozinho, pra não descer, por causa da chuva, ok? Então, é um sonho realizado, aqui começou através lá no Monte das Benças de Jeovagerê, onde eu orava, ele construiu a casa em cima do Monte das Benças de Jeovagerê, fez uma gruta da fé e fez a casa dele, hoje tem uma congregação que tá surgindo em nome de Jesus, é a fé, então nós temos que viver de fé, e a fé remove montanha, a fé trouxe o Alcione aqui, porque ele ama esse bairro, que foi um dos primeiros a chegar aqui comigo, andar aqui em cima, ninguém acreditava, ele fez a CEDAI andar aqui em cima, tá bom, amigo? É isso aí.